Olha, um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Vitória prevê que a Rua da Lama receba eventos culturais três vezes por semana. Pois é, o assunto foi debatido pela Associação de Moradores e também precisa ser sancionado pelo prefeito. O encontro entre moradores e comerciantes do bairro Jardim da Penha em Vitória aconteceu nessa segunda-feira. O objetivo foi discutir o projeto de lei que prevê que a Rua da Lama passe a receber eventos culturais todas as terças, quintas e aos sábados. Segundo o PL do vereador Vinícius Simões, que esteve no encontro, a proposta é incentivar a cultura e inserir o espaço no calendário oficial de datas e eventos do município de Vitória. O projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores de Vitória no último dia 10 e encaminhado ao prefeito Luciano Rezende, que deve sancionar ou vetar a proposta. De acordo com o presidente da Associação de Moradores de Jardim da Penha, o projeto divide opiniões e por isso precisa ser debatido. O objetivo hoje é isso, é daqui a gente tirar o melhor encaminhamento para as nossas famílias de Jardim da Penha, buscando principalmente a qualidade de vida das pessoas, junto com o entretenimento, o respeito a cada morador, no que diz respeito à questão da acústica, o direito de ir e vir, o principal que é a segurança dos nossos moradores. Então, convergir todas essas questões da melhor forma para que Jardim da Penha possa avançar nesse difícil desafio da Rua da Lama com qualidade de vida. A Rua da Lama recebe vários frequentadores todas as terças-feiras. O encontro já é tradicional e se o projeto for sancionado, vai ampliar os eventos no local. Eventos que serão coordenados pela Prefeitura, segundo a proposta. Hoje a Lama é despontada com o número de reclamações, de disque silêncio, é despontada com a questão do tráfico de drogas, depois que tem evento as garrafas ficam quebradas nas ruas, então, não, a associação hoje não é favorável, hoje a associação está escutando os moradores e comerciantes para daí a gente tirar o melhor encaminhamento, volta a falar, para a qualidade de vida das nossas famílias. A associação de moradores disse que no fim da reunião foi definido encaminhar para o prefeito o pedido de veto ao projeto. A Prefeitura de Vitória informou que vai esperar a solicitação ser protocolada oficialmente para analisar o caso.